Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma. Muito bom, muito bom. Olha só demais o papagaio que o Tinta fez, hein? É muito legal, que pandorgono. Oi menino. Oi Maíra. Nossa, que legal esse papagaio de vocês. Olha aí que engraçado chamar pandorga de papagaio. Engraçado é chamar papagaio de pandorga, isso sim. Desculpe, tá Maíra, desculpe, mas é que é engraçado, né? Ai, tudo bem, tudo bem, já estou acostumada mesmo. Ah, é pela maneira diferente de falar. Não, é que os garotos em Manaus são tão bobos iguais hoje daqui. Posso segurar um pouquinho? Claro, claro Maíra, jura, passa pra ela, jura. Ah, não, 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 eu acabei de pegar. Pô, jura, passa pra ela. Ai, tá, tá, segura aqui, ó. Mas segura firme, tá, porque a pandorga é do Tinta e eu não vou soltar. Tá, tá bom. Lá em Manaus, Maíra, as crianças também gostam de brincar de pandorga, quer dizer, quer dizer, de papagaio, né? Olha, na verdade, a gente gosta mais de tomar banho de rio. E tu sabe nadar? Claro, todo mundo em Manaus sabe. Jura? Aham. O que que foi? Não, eu quis dizer, jura que lá em Manaus todas as crianças sabem nadar. Claro que sim, da mesma forma que eu ouvi dizer que todo gaúcho sabe andar a cavalo, não é verdade? Oh, claro que sim. Eu, por exemplo, eu ando muito bem a cavalo, sabe? Jura? O que que foi agora? Não, 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 eu quis dizer, jura que o Tuca sabe andar a cavalo. Ah, quer saber? Eu não sei nadar, eu não sei andar a cavalo e esse papo tá ficando muito esquisito, tá? Eu vou embora e vou levar a pandorga do Tinta que eu mesmo entrego pra ele. Ah, fui eu, hein? Tuca, que maravilha, você andando a cavalo. E é massa, super massa, o cavalo correndo, o vento batendo no meu rosto, até me chamavam de Tuca Valeiro. Você me ensina? Ah, claro, nós claro que sim. É, é que sem cavalo fica difícil, né? Então, eu acho melhor te ensinar a jogar taco. É, jura taco, eu preciso de uma dupla e tu pode ser a minha. Mas, quem sabe agora a gente toma um sorvete. Eu te convido, vamos lá tomar um sorvete. Pô, mas é bom mesmo, né? Pena que eles não tem sorvete de graviola, é tão gostoso, você iria adorar. Oi pessoal, tudo bom, tudo bom? Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. No sábado, tá, vai ser o meu aniversário. E a festa vai ser uma fazendinha. Muito legal, tem um monte de bicho, tem vaca, gabrito, pato, barreco. Ah, e tem até cavalo. Uau, Tuca! Você vai me ensinar a andar a cavalo. Tuca, eu nem sabia que tu sabia andar a cavalo. Sim, ele sabe. Ele é o Tuca Valeiro. Ah, é, sim, mais ou menos, eu quero dizer, faz tempo. Tuca, tu é demais. E olha, não precisa te preocupar, tá? Eu vou mandar preparar um cavalo pra ti o mais rápido que eu conseguir. E eu já vou postar na internet que tu vai fazer um showzaço pra gente. Ah, tudo aqui de presente pro teu amigão, né? Olha lá, o que é aquilo? O Jura, o Jura perdeu a linha da minha pandoga. Não, essa não. Ei, corre, Jura, corre, Jura, corre. Ei, ei, ei. Nossa, vai ser demais. Eu vou levar até a Tininha. Ela vai adorar te ver montar. Bom, obrigada pelo sorvete, Tuca. Até sábado. Até sábado, tchau, Maíra, tchau. Ai, que confusão. Mas que confusão que eu me meti. Vou cair do cavalo antes mesmo de subir nele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Zecão. Opa, opa, opa. Ai, para. Ai, cansei, Tuca. Não dá, tu é muito pesado. Ah, Zecão. Vamos lá. Só um pouquinho mais. Não dá, Tuca. Já disse, tu é muito pesado, hein? Ah, 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 mas Zecão, eu não como há dois dias de tanta preocupação. Como é que eu posso estar pesado, cara? Ah, sei lá. Mas o seguinte, Tuca, eu também não sou cavalo, né? Ah, e agora, Zecão? Ai, por que que eu inventei essa história toda? Eu sempre tive medo, até de cavalinho de carrossel. Ei, olha ele lá. Olha bem ele. Ah, Tuca, valeiro. Tuca, valeiro. Tuca, valeiro. Oi. Oi, Tuca. Oi, gente. Oi, oi. Gente, eu preciso falar uma coisa. Tá, fala. Eu preciso dizer uma coisa. Então diz. Vai, diz. É assim, ó. Eu, eu, e... Tuca, Tuca, Tuca. O que aconteceu? Está tudo bem? Não, não está tudo bem, Maíra. Eu menti. Hã? É, eu nunca fui o Tuca, valeiro. Ai, Tuca. Puxa, eu só queria que você voltasse para a festa. Não, jamais. Eu vou ficar aqui, para sempre, junto com os patos, capritos e marretos. Ai, Tuca. Por que que você foi inventar essa história que sabia andar a cavalo, ei? Oh, é que eu fiquei com vergonha, né? De dizer que eu não sabia. Tu sabe tanta coisa. Ah, Tuca. Oh. Eu também preciso dizer uma coisa. O que foi? É que... Eu também não sei nadar. Ah! Mas... Mas... Por que que tu mentisse, Maíra? É que... Eu também fiquei com vergonha de dizer que não sabia. Vocês sabem tantas coisas legais aqui no Sul. Oh, mas vocês também. Sabem muitas coisas legais lá do Norte. Ai, Tuca. Maíra. Que tal a gente tomar um sorvete amanhã? Oh, eu conheço uma sorveteria ótima. Deve ter até sorvete de graviola. Mexa-se. Hoje é o dia espetacular do pulo. Mexa-se. Pula para um lado. Pula para o outro. Pula para frente. Oh! Cuidado, sofá. Pula para trás. Uma perna de cada vez. Bem devagar. Rápido. E aí? Inventa o teu jeito de pular. Que eu vou pular fora. Tchau! Atenção, atenção, plantão legal. A notícia ambiental. Estamos interrompendo a sua programação para noticiar uma agressão ao meio ambiente. Um ato de desrespeito que vem acontecendo na Serra Gaúcha. Campistas mal educados invadiram e poluíram a casa do senhor Coati. Quem tem mais informações é o professor Sabe Tudo, que foi mandado ao local exatamente porque sabe falar a língua do senhor Coati. Este professor Sabe Tudo, Sabe Tudo mesmo. Ele vai entrevistar o senhor Coati para entendermos melhor como aconteceu essa agressão. Bom dia, Uba. Bom dia, Nete. Eu estou aqui no zoo de gramado, onde foram trazidos o senhor Coati e sua família para se recuperar de um trauma que passaram. Acontece que um grupo que acampava próximo à casa do senhor Coati esqueceu. Esqueceu uma quantidade enorme de lixo espalhado no local. E o que causou sérios problemas à família Coati. Bem, neste momento eu vou conversar em coatinês com o senhor Coati e família sobre esta situação que é realmente muito triste. Ele está dizendo que tudo aconteceu logo após o almoço, quando ele e sua família tiravam uma cesta. Quando acordaram, se depararam com aquela cena desagradável. Garrafas pet, latas de refrigerante, sacolas plásticas espalhado por todos os lados. E ele diz ainda que conseguiu ver um grupo se afastando e percebeu que eram pessoas. E não adianta só não jogar o lixo na natureza. O lixo que as pessoas jogam na cidade é soprado pelo vento ou levado pela chuva. E acaba indo parar na casa de animais, e nas florestas, rios e oceanos. É, como o senhor Coati falou, os bichos confundem esse lixo com comida e podem ficar gravemente doentes. Ah, mas isso não quer dizer, não é, Arroba? Que não se possa fazer um bom piquenique junto à natureza, no campo ou na praia. Isso mesmo, Anete. E sempre que eu vou fazer esses passeios, eu levo sacolas de pano. Uma ótima ideia, Arroba. Assim, tu podes recolher o lixo e o que sobrar de comida, fazendo a tua parte para preservar o meio ambiente. E neste clima de preservação, terminamos este plantão legal. A notícia ambiental. Tchau! Ai, vamos fazer um piquenique. Claro, claro. E aí, vamos fazer um piquenique. Lera, tudo de bom. Oi, Samuco! Oi, Tininha! A Maíra não esteve aqui hoje, não? A Maíra? Bom, não, a Maíra não esteve aqui, não. Eu acho que ela deve estar na casa da Bete ou da Nina. É mesmo. E, bom, eu posso fazer mais alguma coisa por ti? Não, é que eu só estava olhando todos esses livros. Ah! E tu nunca me convidaste para ler contigo, né, Samuca? Ah! É, só porque eu sou pequena. Não! Só que, só que, só que, só que, só que, e fica sabendo que eu já conheço muitas letrinhas. Uhum. Eu só ainda não consigo ler emendado. Ah! Mas logo, logo, eu vou conseguir e eu vou aprender. Eu vou juntar todas elas. Eu tenho certeza disso, Tininha. E eu, inclusive, já tinha separado um livro só para ti. Só para mim? Aham! Isso mesmo. É um livro que até as crianças que não aprenderam a ler, entendem a história. Olha esse livro aqui, Tininha. Ele se chama Filó e Marieta e foi ilustrado pela Eva Furnari. O livro conta a história de duas senhoras que se encontram para comemorar o aniversário de uma delas. Ela ganhou uma varinha mágica! Depois de ganhar a varinha, a senhora usa a mágica para criar um ratinho. E depois? Ah! Aí tu vai ter que ver o resto em casa para saber, né? Tu vai me emprestar o livro? Claro! É um recadinho. Coloque o lixo no lixo, mas coloque no lixo certo. Cascas de banana, lenço usado e restos de comida. Tudo isso vai no lixo orgânico ou sujo. Papel, copo plástico e restos de jornal. Tudo isso no lixo seco ou limpo. Se a gente separar o lixo, nós podemos reciclar. O planeta da Gradesse e eu também. E... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto